Olá galera, essa dica é pra você meu amigo cliente consumidor de veículo Quando um técnico, um mecânico condenar o catalisador do seu carro Você tem que comprar um catalisador novo, beleza Tá aqui o catalisador, o cliente comprou Porém, você peça o catalisador velho com esse pó aqui dentro Que é chamado de palágio Esse palágio, você tem que exigir o catalisador velho Por que? Porque você pode tirar e vender Esse carro, vai diminuir o prejuízo Que esse pó aqui dentro, você vende ele na média de 600 a 500 reais Essa dica é infalível pra você cliente e amigo A gente tem que trabalhar com transparência Condenar o catalisador, peça o velho com o pó E esse pó, você pode também vender em gel que ela compra, entendeu? Vai dica aí, Bob Guerreiro, tamo junto e misturado Xena!